Bom dia, é um novo dia, é um novo vídeo, e eu tô aqui preparando o papá da Lili, o Daneliv, minha filhinha, tem um ano. E tô me vendo agora no papel de cuidadora, e esse vídeo vai falar um pouco sobre isso. A nossa relação com os papéis de ser cuidado, de ser cuidador, porque aconteceu algo aqui em casa ontem muito inesperado. E às vezes quando acontece algo muito inesperado, sabe quando a gente tem aquele bloqueio? Quando a gente trava, como que você se sente quando acontece algo muito inesperado? Conta aí pra mim. E ontem eu me vi num papel de não confiar em mim, sabe? De achar que eu não seria capaz de ser cuidadora. Mas eu já te explico ao longo desse vídeo, se você chegou agora e gostou, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Vem mais pertinho da gente, peraí que tem uma bebê que tá com fome. Vamos lá, filha. Quer mais papá? Não. Quer mais filha? Acabou? Então tá bom. Quando eu engravidei também eu tive essa sensação. Será que eu vou saber cuidar de uma vida? E nesses momentos, gente, acho que talvez pelo meu perfil, eu não sei como é na sua família, você pode me dizer. Eu sou filha única, então eu não tive um irmão mais novo pra cuidar, uma irmã mais nova, não tive assim primos mais novos, ou outras convivências assim que me colocassem nesse papel de cuidador. Então por muitas vezes eu duvidei dessa capacidade. E uma das terapias, assim, dos caminhos de cura que eu mais acredito que funcionem, pra quando a gente tem essa sensação de insegurança, ou talvez dessa mágoa interior, de talvez você se cobrar muito, é o Rouponopono, que a gente tem lá no Zen, no meu aplicativo, que é uma técnica havaiana, eu já fiz vídeo aqui sobre isso, e é fantástico pra quando você tá ou sobre pressão, sobre trauma, sobre dúvidas de si mesmo, das suas capacidades. O Rouponopono é maravilhoso porque ele trabalha o perdão interior de si mesmo e do outro, mas vocês podem conhecer, pra quem ainda não tá bem comigo lá no aplicativo, conhecer ele aqui, tem link na descrição e nos comentários. Vamos se trocar, filha? Vamos levar eles e vamos explicar o que aconteceu ontem aqui, que a gente ficou... Meu Deus, e agora? Eu vou indo, você vem também. Vamos se trocar, porque a gente tem mais um filhote aqui nessa casa. Pronto, meu amor. Ai, eu tô muito brava. Tudo bem, tudo bem. As emoções vêm e vão. A vida é assim, comigo também. É, a Paçoca tá monitorando o nosso... Deixa eu ver... Um, dois, três... O nosso quarto filho, ele fala. A Paçoca tá miando, filha, pro nosso quarto filho. Bom, gente, o que aconteceu? Ontem eu cheguei, em casa o Krika falou, é... Peguei um passarinho na rua. Eu, como assim pegou um passarinho na rua? Ele encontrou, no meio do caminho, um passarinho caído, provavelmente machucado, ou na patinha, ou nas asinhas. E daí ele trouxe pra cá. E aí, naquela hora, eu falei, meu Deus, eu passarinho, eu nunca tive passarinho, eu não sei o que fazer, como, não sei nem como alimentar, eu não sei que passarinho é esse. Enfim, me veio aquilo tudo, sabe? De tipo, assim, aquela sensação de incapacidade de ser cuidadora. Que é o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. E aí a gente começou a articular com amigos, falar nos stories, gente. A gente tá com um passarinho aqui, que muito provavelmente não é doméstico, e ele tá numa gaiola, e a gente quer dar os cuidados necessários. Então, assim, foi muito legal, porque se formou uma corrente pra ajudar a gente. Então, pessoas que conheciam veterinários de espécies silvestres, de aves, começaram a indicar esses profissionais, e a gente tá aqui com ele. Eu vou mostrar pra vocês. Mas eu confesso que eu sonhei a noite toda que o passarinho tava em apuros, eu sonhei que ele tava precisando de ajuda. E, sabe, foi uma noite super conturbada, porque eu acho que foi algo muito novo. E você pode até falar, ai, caramba, mas é só um passarinho. Não, não é só um passarinho, é uma vida. É uma vida, não sei se porque agora eu sou mãe, eu tenho gatos, e, eu não sei, mexe muito comigo isso, sabe, gente? Então, ele tá sob nossa responsabilidade. E aí me veio toda aquela coisa, nossa, a gente precisa saber cuidar e fazer alguma coisa por ele. Mas, a gente, tô terminando de arrumar a cama aqui, e a gente vai fazer isso juntos agora. E ao longo do caminho a gente vai refletindo sobre essa questão. Amiguinho, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, meu amor, a gente vai levar você pra natureza. Tchau, tchau. Chegamos em casa. A gente não pôde gravar lá o procedimento, mas a gente foi super bem recebido. Uma clínica de reabilitação, que a gente levou o passarinho, que faz parte do núcleo de uma universidade aqui, do curso de veterinária. E o que eu posso dizer pra vocês é que ele tá em boas mãos. E essa situação mexeu muito comigo. Porque em outros momentos da minha vida, por exemplo, a minha mãe, ela teve que fazer uma prótese. Foi uma cirurgia, assim, de grande porte. E aquilo mexeu muito comigo na época, porque me vendo na situação da cuidadora, me levantou muitas questões emocionais de insegurança, de medo, de dúvida. E naquele momento eu tive que me acolher muito, confiar em mim, ter um diálogo interno de autoconfiança, de falar, vai lá, você vai conseguir. Respira fundo, encar. Isso também é aprendizado. E daí, naquele momento da minha mãe, quando ela já tinha se recuperado, hoje ela tá ótima, sabe? A cirurgia foi ótima. Às vezes acontecem umas intercorrências que a gente vai ter que lidar no meio do caminho, a gente vai ter que lidar com os imprevistos, mas aquilo foi um grande aprendizado pra mim. Mas pra vocês verem, me senti capaz, né? Depois que tudo passou, me senti capaz. Achei que fez muito bem pra nós duas trocarmos um pouco de papel. E aí, ontem, com a situação do passarinho, eu me vi naquele amaranhado de novo, de dúvidas, não sei como cuidar, mas sabe o quê? Faz o possível. Faz com o seu coração. Faz com o que você pode, com o que você tem no momento. Não precisa ser tão complicado assim. Às vezes é a nossa mente que complica. Então eu costumo ter esse tipo de conversa comigo, quando eu tô diante de uma situação em que talvez eu duvide de mim mesma. Eu procuro respirar fundo, me empoderar e dizer pra mim que vai ficar tudo bem. E que sim, a gente sabe, a gente sempre pode cuidar de alguém com aquilo que a gente tem no momento. Então eu te pergunto se você já passou por isso de alguma forma. De repente você também tem questões em relação a ser cuidado, em ser a pessoa que recebe ajuda. Tem pessoas que não sabem receber ajuda, que precisam, mas que não se permitem receber ajuda. E é importante a gente doar ajuda e receber ajuda. E a gente ter um equilíbrio em relação a isso. Pra que a gente não se feche nem em relação a nos doar e nem em relação a receber ajuda. Então eu pensei muito sobre isso desde ontem. Se você tá duvidando das suas capacidades, se você tá duvidando de você, ou se você tá aí muito fechado em relação a receber uma ajuda, saiba que alguém vai ficar muito feliz em poder te ajudar. Às vezes tem pessoas que já vêm com esse senso de se doar ao outro, de poder estar ali, de poder estender a mão. E essas pessoas geralmente ficam muito felizes em poder colocar isso em prática. E eu tô aqui, gente, tipo assim, mega derretida. Mas que nem eu falei, domingo passado, agora é vida real, sabe? E não vamos focar tanto em perfeccionismos e em tá tudo sempre muito bom e muito pronto e muito certinho. Porque a vida é agora e às vezes boas mensagens acabam passando porque a gente fica ali querendo ter tudo sob controle o tempo todo. Isso não me fazia bem. Então, pensa um pouco sobre isso. Você sabe ser ajudado? Você tem se permitido ser ajudado? E num momento em que você precisa ajudar, você tem se permitido colocar isso em prática sem tanta dúvida, sem tanto medo? A gente possa se abrir a isso porque é se unindo que a gente caminha mais, que a gente voa mais alto. E a nossa volta, a gente sempre vai ter alguém que precisa da gente, a gente sempre vai precisar de alguém porque a gente vive em comunidade. Por mais que você more sozinho, vive sozinho, é no dia a dia às vezes. É estender um braço, sabe? É dar um sorriso, é dizer um bom dia. Isso também é ajuda. Às vezes não é uma atitude que você julgue, uau, nossa, que ajuda, que odeio. Mas a ajuda mesmo, ela pode estar também nas coisas simples. Pensa um pouco sobre isso. E te espero por aqui. Te espero lá pelo Zen, pelo meu aplicativo. Sempre deixo os links aqui pra vocês poderem baixar e conhecer na descrição, nos comentários. E agradecendo a ajuda, olha só, a família que a vida me deu, meus companheiros de trabalho, de vida, de caminhada, meus irmãos. A quem eu agradeço pela ajuda sempre, sem ele, gente. Nem metade disso seria possível. Então vamos nos abrir a ser ajudados e vamos também nos doar no nosso dia a dia. Um grande beijo no seu coração. Um grande beijo no seu coração.